Nossa, como isso fica lindo na câmera, mas não só na câmera, ao vivo também. Pessoal, estamos hoje aqui falando do Azuli, em São José dos Campos, no Jardim Aquários, tá? Eu não conhecia, depois que eu descobri, por um acaso, é da rede da Mr. Mo, né? E o mais interessante é o seguinte, eu não sei, agora eles estão no iFood, mas acho que é novidade, eles não estavam no iFood, então esse aqui é um delivery, a gente não está na Azuli, a gente está em casa, eles entregam e entregaram muito rápido. Eu fiz o pedido, eu posso afirmar que acho que em questão de 10 minutos, já estava com o motoboy. O problema é que tombou. Sim, esse aqui tombou. E aí, esse aqui, o suquinho, esse é um sunomomo com salmão, o suquinho... Deu uma tombada. Melecou todas as caixinhas. Mas as caixinhas estavam intactas. Mas elas estavam todas lacradinhas. Muito bem balado, ó, vem com a fitinha Azuli. A gente jantou e tirou tudo, sabe por quê? Porque como a caixa é bem lacrada, bem fechadinha, leva um tempo para montar. A gente até tinha feito um vídeo de um... Um box. Fala, Paty. Um box. Um box, mas aí o vídeo ficou 5 minutos, a gente não tinha comido ainda. A gente decidiu, não vamos deixar vocês na expectativa. Aqui a gente tem sashimi, salmão grosso, não sei se dá para ter noção do tamanho. Tá. Aqui é um rosomaki. Aí, olha só. Eu sei que acho que tem rastro de limão. Acho que tem alguma coisa, acho que é maçagô. Algum... Ah, é lindo, né? São rovas, eu acho. Olha só. E tem raspas de limão, se não me engano, siciliano. Pessoal, eu acho que é melhor ver o cardápio, né? Porque tem muitas palavras diferentes, tá? Para quem não conhece, é porque muita coisa é autoral. Olha só. É muito lindo. Sim, e a gente prefere ficar nas coisas mais tradicionais, que a gente não gosta de inventar demais, né? Esse é o Joe. Esse é o Joe. Nossa, vem numa casinha. Olha que lindo. Bonitinho, né? Muito bonitinho. E aqui é o Soromão com um pedaço de salmão, né? Então foi isso aqui. Ah, vem uma sábia também, tá? Vem. Tudo isso daqui ficou mais ou menos... Com a taxa de entrega, menos de 130. Acho que foi 128, alguma coisa assim. Com a taxa de entrega aqui para onde a gente mora. A gente mora a uma distância de mais ou menos 5, 6 quilômetros. São 10 peças aqui, 6 aqui, 2 aqui e mais a saladinha. Exatamente. Lembrando que o Azuli, para quem não é da região ou para quem quer conhecer, é... Cara, é um dos mais tops, né? Pela qualidade, né? Sim, é considerado alto padrão, né? Então, alto padrão. Assim como o Mr. Mu é alto padrão em carne, tem uma outra também que... A PASC italiana, que a gente não vai conhecer. A gente ainda vai conhecer todos eles. Inclusive o Mr. Mu a gente não conhece ainda. A gente ainda vai... Eles estão no iPhone também, as duas, viu, Paty? Ah, então. Eles não, acho que não estavam, então a gente vai... A gente gosta muito de comer aqui em casa, né? Ter a sensação de liberdade, de conversar, enfim, e tal. Então, a gente vai degustar esse prazer e depois vamos falar para vocês a nossa opinião. E aí? Eu não estou acostumada a comer sonomomo, eu não gosto, porque eu sempre acho muito ácido. Eu não gosto muito de coisas ácidas. Você comentou já? Mas o Pablo falou que é o melhor sonomomo que ele já comeu. Com certeza, é o ponto correto. Que está equilibrado. Eu achei maravilhoso. Está equilibrado. Para mim é o melhor. Meu, o sashimi eu não consigo nem falar. Porque ele vem em fatias muito grossas, né? Agora a gente já está degustando aqui há um tempo. Ele vem em fatias muito boas, muito grossas. Vem seis nessa porção aqui. Sim. E como o Simon fala, é excepcional. E agora esse... Eu não sei o nome desse aqui. Dá um rachi. Esse é o meu rachi? Acho que está com um rachi. Esse é um oramaki. É oramaki, né? Um oramaki. Vem com ovos em volta. Eu me surpreendi. E o limão. Essa raspa de limão. Acho que é siciliano. Depois tem que ver direitinho. O que é os ingredientes? Eu achei ele muito equilibrado. Eu me surpreendi porque tem as raspas de limão, mas é muito suave. Ajuda a, tipo, suavizar. Não fica muito azedo assim, sabe? O Joe não sobrou nenhum para a história. O que você achou do Joe? O Joe muito gostoso também. Está tudo muito bem feito, fresquinho. Parece que não foi delivery. É isso que eu ia falar. Não tem cara de delivery. Delivery às vezes vem meio gelado, porque eles fazem o arroz ou já deixa pronto o que mais sai. O arroz, ele está bem fresquinho. Você vê que ele não está muito colado um no outro, entendeu? Ele está bem fresquinho. Está perfeito. Está muito gostoso. Pedirei de novo? Eu me surpreendi. Eu achei que não ia ser... Eu achei que eu não ia gostar tanto desses sabores que são um pouco diferentes, que eu não gosto muito. Mas está tudo muito cuidado. Dá para a gente arriscar outras coisas. Tem coisas diferentes lá. Tem, eles têm umas coisas diferentes. Eu vou comprar de novo. Vou arriscar coisas diferentes, sim. Pessoal, tem temaki. A gente tem que comer um temaki de lá. Deve ser incrível. Esse vídeo vai ficando por aqui. Então, esse foi o Azuli, localizado no Dia Aquários, em São José dos Campos. Bairro nobre, aqui da nossa cidade. Um bairro bonito, que está ficando cheio de restaurantes. Muito boas, boas opções. Já tem alguns vídeos com coisas que a gente tem. Com coisas boas lá. Então, se inscreva no nosso canal. Dá um curtido aí. Fortaleça a gente, por favor. Faz a gente ter mais seguidores. E o dia valeu. Azuli, obrigado pela noite. Tchau.